Bom dia, 6 de maio de 23, 7 horas e 34 minutos, começando mais um rolê, até Morretes. São 24 graus, tempo meio nublado, vamos encontrar seu Claudemir, na 101, vamos até Curitiba, Curitiba para a Graciosa, de Sema Graciosa, almoçamos em Morretes, visitamos Antunina, eu chamo algum lugar por aí, para ficar essa noite e voltamos da manhã. Comigo a minha parceira aqui, Arlete, está aparecendo aqui no vídeo, daqui a pouco a gente volta quando encontrar a outra dupla, até já. Na verdade, ele está escumando. Ah, 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 yes. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu acho que a estrada também 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 Bem fechada com as árvores Bem milenares Bem milenares Bem milenares Tá lá a ponte já A ponte tá ali já Do Madaloso É a ponte do Madaloso Ah se tiver sinaleira não Cara bem infeliz Sim Não o restaurante é aqui O estacionamento deles é aqui Deixa aqui mesmo Tá aí Tata vai É a ponte do Madaloso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.